Tio, a roupa, então não vai vencer, meu Deus, se bom que fosse Tome a beijão dessa mulher, meu irmão, te dava até a luz Sem roupa ela é demais, também por isso eu creio em Deus Eu fui, meu Deus, eu vou me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho dor da taxa, tem a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Esse tal era praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua lanha, não Esse tal era praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela lanha, não Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Eu preciso do motivo, pois eu pago tanto pio Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô enfrentando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Pois o dia passa, horas suspende As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas suspende As pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe viver, deixe ficar Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está O dia passa, horas suspende As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas suspende As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no mapa e pensei Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu irmão Te dava até um doce Ser roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Eu vou, meu Deus, eu vou me traz Aí já bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu Deus, que tá é na praia Eu tô sempre na área Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Aê, aê, aê 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 Charlie Brown, direto de Santos, quem é nóis?